Fiz um trato com o tempo Feito bobo, acreditei E passasse devagar Não foi o que ele fez Levou minha juventude Tão depressa nem notei Mudou também a paisagem Que tinha nessas paragens E jamais me acostumei Até a velha panheira Lembro o dia em que caiu Agarrada às raízes Lutou, mas não resistiu Foi assim da primavera Que ela se despediu Eu fiquei sem suas cores Mas o perfume das flores Da memória não saiu Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com o seu Wilton Bom dia seu Wilton, tudo bem? Tudo bem? Beleza pura Bom demais Bom demais Aqui o senhor falou que é a fazenda O que é aqui? Fazenda Areão Fazenda Areão É município de Rio Par de Minas Mas é próximo de Itaiobeiras Próximo de Itaiobeiras É 7km daqui lá na cidade Itaiobeiras Ah sim E ali já estava o cafezinho Na mesa ali? É, já estava o cafezinho Olha ali, já está tomando o cafezinho Nós vamos chegar ali para vocês verem E nós vamos mostrar as coisas para vocês O biscoito fica duro E quando eu gosto Quando ele fica secinho Fica gostoso Bem crocante E esse está uma delícia Tem um cafezinho Vamos pegar um cafezinho aqui Ô Vera, põe um cafezinho Para mim aqui, por favor Toma um cafezinho Você não lembra o que fez o biscoito? Não, foi a vizinha ali Ah, a vizinha que fez Gente, é a esposa dele aqui Como é que é o nome da senhora? Nívia Nívia Aqui na Minas Gerais Aqui estamos no município de Rio Par de Aqui já é município de Rio Par de? É, Rio Par de Tomar um cafezinho aqui para nós e Mostrar para vocês aqui Um pouco do sítio dele aqui Né? O garzão bem raiz mesmo É Você e o Tó O senhor mexe mais com o que aqui? Aqui eu mexo com várias coisas, né? Crio um gadinho Crio porco, galinha Planta umas rocinhas também Faço cachaça Ah, você faz cachaça? Mas só que agora está parado Que eu aposentei E eu dei para os meninos mexerem Mas o alambique é aqui mesmo? É, o alambique é ali embaixo Ah, ali embaixo É E aqui tem umas vaquinhas aqui, né? Aqui tem umas vaquinhas É Ó, gente, a porteira aqui, ó Bem rústica Escurrar mesmo é É de antigamente Que hoje não faz mais Dessa cerca Faz mais é de prancha Ah, é Hoje é mais de prancha, né? É Mas bonito é Falar a verdade para você Eu gosto desse estilo aqui, hein? Bem simples, né? A vaca aí, ó Vai para lá Vai para lá, mancinha Aí, mancinha E o gado está bom de leite? Está, mas só que agora eu apartei os bezerros Das vacas Quase tudo Ah, sim Mas eu tiro lá naquela outra fazenda Lá, ó A outra lá é do senhor também, não? É, não, é do vizinho Ah, do vizinho Você toma conta lá, então É, eu tiro só o leite E faço o requeijão de amebo Para mim, mas Essas minhas que eu estava tirando É oito vacas paridas Que eu tenho Só tem uma ali Que tem a parida Mas não compensa tirar só de uma Ah, sim Vamos mostrar aqui Para vocês verem aqui Rapaz, aqui tem bastante morro, né? Tanta montanha É, bastante serrado É, bastante serrado Mas é um lugar Que tem muita água Tem muita água, né? É, vizinho Riqueza Uma mudança de água, né? Os pés de alto Ele faz tudo Minha água É uma terra assim Não é muito fértil Porque é uma terra Meia fraca, né? Sim Mas produz Produz, né? Igual lá na Taboca Que eu fui nascido E criado lá Eu fui lá esses dias Estava com 15 dias Feijão, madoceno Meio, embunecando Porque lá a terra Tem mais sustância Mais sustância, né? Mais força E ainda porque agora Está chovendo bastante aqui, né? É, agora está chovendo bastante Agora melhorou Melhorou mais, né? Esse aqui é o garrotinho O garrotinho Não é brabo, não? É, não é mansinho É mansinho Só que... É... É crioulo ou não? Daqui do... É, na verdade eu comprei ele É de um rapaz Um fazendeiro ali Ah, sim Esse é o Nelore É o touro É novo ainda, né? É novo, pode ter uns 3 anos Uns 3 anos É, aqui é o coxo de sal Olha o coxo de sal Olha o coxo de sal Olha como é que é o coxo É... O sal aqui, um sal bem... É esse aqui que eu ponho um produto Ah, um produto no meio Para poder... É, ele fica amarelo Aham, entendi É ali que é o alambique ali embaixo É Tá 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 dando nada As vacas que estão meio feias Aquela de alimento Deu infecção Mas a vaca... Leiteira é assim, né? É meu desaparço Tem essa para melhorar Fetilhermão do seu leão Ah, o senhor estava trabalhando Na hora que ele chegou aqui Ah, isso aí eu fiz a raça Que eu pôr para essa aí Deixa eu pôr A vaca já está perdida Ele faz os peitos Perdeu um Já deu infecção É Essa daí E essa Olha, gente Olha aqui Que lindo Olha aquele lugar Mais lindo aqui Olha Olha Quer copar o cavalo? Você vai vender? Eu vou vender Porque o Thiago ganhou um Um caçã aí Meio fundo E é bozinho É, eu não vou só pôr a ração Ah, sim Vai colocando lá Ah, a vida da roça aqui é brava É É É gostosa a vida da roça Mas tem muito serviço, né? É sufrido, mas é bom É, sufrido, mas é bom, né? Tem coisa mais gostosa É Você morar na zona rural Sim Não sei que eu fui nascido e criado na zona rural Ah, foi nascido e criado na zona rural Foi, aí é O senhor nem sabe o que é a cidade, né? É, a cidade Só que passei Não morei quase na cidade Eu tive quase um ano na cidade Ah Olha 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 É a raça 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 Ah 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 Não Não É que ontem eu cortei capim Sobrou Aí eu fiz Aí eu fiz De tarde De forma de fazer Ali embaixo é o alambique, o senhor falou? É Vamos descer ali rapidinho Rapidinho para mostrar para o pessoal ver Aqui o alambique O alambique só ficou Está parado, né? Está parado, está bagunçado Não, tem problema não O pessoal vai entender Está bagunçado Porque o senhor não está usando por enquanto, né? Está parado É Olha o café Café, palma, laranja Boa tarde Essa palma aqui você está pulgado também É Nascer que eu corto e põe pulgado Você já comeu essa palma também? Ah, é gostosa Mas só que tem que cortar as molinhas, né? As molinhas Se tiver dura assim, não preste não Na feira eu vi lá os pacotinhos para vender Pois é, tem que ser nova É A mulher de vez em quando tira e corta e eu levo Ah, é para poder vender na feira Pessoal compra, eles falam que servem até de remédio Pé de remédio, né? Olha o pé de café, mas está bem carregadinho, hein? Está bonito, hein? Pé de café, gente Produziu bom Bastante café Olha lá em cima o morrão, lá em cima, gente Olha que bonito Olha, gente, que maravilha aqui Rapaz, é bem grande aqui, hein? Bem grande Seu Lãocio agora vai dando para passear com nós, hein? É Seu Lãocio agora virou um parceiro do canal Simplão de Tudo, né? É É Aqui é simples, mas o canal é Simplão O canal é Simplão de Tudo, né? Pode ser simples Olha aí, eu fico encantado quando eu vejo essas coisas assim, rapaz Olha isso, olha, gente Olha Olha, olha pra você Olha Só o encosto, tá? Olha, olha O povo não tinha dó de furar buraco, mas não Tinha não E era tudo no formão, pelo jeito, né? Era tudo no formão Tudo no formão, é E aí, velho, era de um rodão de Para relar mandioca Ah, do rodão de relar mandioca É Esse aqui é o lugar que o senhor estrutura o É, aqui é onde moia a cana, tem o engenho Ah, ali é o engenho É Tá bagunçado porque só na época da moagem que... Não, quando vai funcionar, limpa tudo, né? Limpa tudo, fica tudo de um fio É, agora tá parado, né? É, agora tá parado Tá parado É tudo incapaz É o engenho É o motor aí Mas então o senhor faz o que? Rapadura? Não, faz cachaça Ah, é, moia aqui pra fazer a cachaça, né? É, aí a garapa vai lá pra dentro E ali é o lambique É Vamos, dá pra mostrar ali ou não? Dá Vamos O pessoal gosta de ver as coisas Esse é o empregador de eu fazer ração pras rapas Capim Ah, o capim? Esse aqui é o capim azul Triturar pra dar pro gado, né? É É É molinho pra cortar, né? É, ele é molo Esse aqui é tipo um carroçãozinho Esse aqui é o carrozinho Esse aqui é o canhal capim na mula Tem uma mula aí que é carroceira Ah Esse aqui é o carro de boi Mas tá tudo bagunçado Esse aqui é o carro de boi Os netos pegou e põeu Esse tem aí e tava brincando Ah, põeu pra brincar aí Olha o carro de boi É, tem três netos Olha o carro de boi Ah, tá lá em cima De baixo do pé de piqueira É, vamos filmar É, depois a gente faz outro vídeo lá É A carreta real tá fulhado de coisa lá Coisa aí que você não pegou Não dá nem pra ver É Ah, aqui é o alambique Vamos ver o alambique O alambique é aqui, mas Eu não falo, você tá meio Tá É, não tá funcionando, né? Aham Tá funcionando Esse aqui é o Esse aqui é serpentina É, esse aqui é serpentina É, você repara direito É Ah, entendi Aqui é o alambique Aqui é o alambique É, aqui põe a garapa Essa caixa aqui é um arquecedor de esquentar a garapa Aí a garapa sai daqui e vai pro alambique Ah, entendi E aí tem a fornaia pro lá que põe fogo E aí Freve o suor da garapa vai pra ali Vai pra lá É, que ele vira a cachaça Vou mostrar lá o Passa aqui, ó Hum A cachaça passa aqui E aqui é cheio d'água Aqui agora tá seca e não tá usando, né? Aham E a cachaça sai ali naquilo É um processo bem Bem diferente, né? É, ela tá visto, calcão É, um processo bem diferente A cachaça sai ali A fornalha é aqui Ah, a fornalha é aqui Ah, aqui é a fornalha Tem que colocar fogo aqui pra poder Pra ferver lá Pra ferver lá Aqui é esse de bagaça, só que aqui usa bagaça Ah, sim Antigamente eu usava lenha, mas depois Pra não prejudicar o meio ambiente, né? Não cortar os matos Aí usa o bagaça da cana Aí usa o bagaça E aí funciona bom Funciona bom, né? Funciona até melhor do que lenha Porque lenha você tem que tá indo pro mato apanhar, né? Sim E o bagaça, senão você já mói lá e já põe aqui Já põe aqui dentro Já põe aqui dentro, beleza, ó Ó o tijolo, aquele tijolinho bem queimado, né? É, feio de tijolo Tijolo de boa qualidade, né? Aqui é o carroça de mim O mi também Meio fraco, mas tá Uns meio também Ó, ali o capinhaçu Tendeu cortar pra dar o gado Eu tô vendo aí que no meio também tem um feijão também Que tá bonito o feijão Feijão catador, tá embajando Feijão catador, né? Aqui um dia tem farofa Aqui um dia tem farofa Ó, gente, tá bonito o feijão, hein? Ó, tá bonito É Tá bonito o feijão, hein? Olha Vai dar bastante feijão aqui, ó Vai longe aqui, né? Vai lá embaixo Daqui lá de lá onde tem aqueles pé de coco Lá tem um clube lá, um salsate que é do vizinho meu Ah, ali tem que estar com os pé de coco lá em Baca Tem os pé de coco pra cá, meu e pra lá Ali no fundo, depois que eu tô vendo um pé de... aquele pé grandão lá De... como é que fala? De caju De caju aqui lá? É Agora não é pra de caju não É não Tá florando Tá florando É, tem uns pé, agora tem uns que nem tem florando Sim Se quiser descer aí nós... Desce mais até aqui, depois nós desce, dá pra baixo É, depois nós não flora Pessoal, isso aqui é um dos primeiros vídeos aqui Vai ter vários vídeos aqui na propriedade Vocês vão acompanhando aqui no canal Sim, pelo nome de tudo, né? As banheiras também estão bonitas, né? Tá Tá bonita Não tá dando caixa Ali embaixo que tem uns caixos lá nas hortas Nós vamos descer até lá Aham, depois nós desce lá então Lá tem uns caixos bonitas É, grandão Grande Que bom Aqui é quantos hectares o senhor aqui? É 60 hectares É bem grande então, né? É grande, sai lá no asfalto Sai lá no asfalto? Sai Rapaz Só que eu vendi 10 hectares lá em cima, beirando a pista Pra um rapaz Eu pegou e luteou, né? Ele fez um tipo um condomínio Mas ainda tá no documento ainda que não desmembrou Não desmembrou ainda, né? Que agora, depois que desmembra aí Beleza Não consta, né? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito comprido Depois a gente vai fazer mais vídeos aqui na propriedade dele Vamos mostrar lá Tem umas casas antigas ali Pra você estar vendo aqui no canal Simplão de tudo Mas beleza, pessoal Até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Deus abençoe a todos Falou, patrão Tudo de bom, hein? Falou, patrão Falou Vamos lá Aí é patrão mesmo Ultimamente ando encafifado Tenho escutado até em demasia Um fato estranho que assusta a gente E bem diferente do meu dia a dia Oh, quem maluco é essa modernidade Tanta novidade que até arrepia Não sei se aprendo a botar com isso Tomar esse bicho até que ideologia Não sei se aprendo a botar com isso Tomar esse bicho até que ideologia O meu parente com essa prosa veio Pra ter um e-mail Como ele fez Mas respondi sem lhe fazer rodeio Pra mim um e-mail é metade de três Sobre a conversa dessa tal arroba Achei muito boa e disse de uma vez Esta danada eu até conheço Pois sobe o preço dela todo mês Esta danada eu até conheço Pois sobe o preço dela todo mês Também me disse pra criar login Que me leve enfim para o virtual Eu crio vaca, porco e galinha Logo e nem sabia deste animal Uma mistureba de coisa estrangeira Eu só pelas beiras pra não me dar mal Ele já sabe, sou desconfiado Pois sou calejado no mundo real Ele já sabe, sou desconfiado Pois sou calejado no mundo real A sua prosa não me convenceu Nem graças a Deus deixei isso pra lá Não quero senha feito cadeado E ser vigiado aqui e acolá Aqui na roça eu já me distraio Entro, fico e saio de qualquer lugar Sobrou um tempo, já cuidei dos bichos E por falar nisso ainda vou pescar Sobrou um tempo, já cuidei dos bichos E por falar nisso ainda vou pescar Aqui na roça eu já me distraio Entro, fico e saio de qualquer lugar Sobrou um tempo, já cuidei dos bichos E por falar nisso ainda vou pescar Sobrou um tempo, já cuidei dos bichos E por falar nisso ainda vou pescar Sobrou um tempo, já cuidei dos bichos